Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Como está a sua leitura do livro O Grande Conflito? Já começou? Que tal essa semana lermos juntos os capítulos 13 e 14, intitulados Norte da Europa e Grã-Bretanha? É muito importante que você conheça o livro para que tenha propriedade no assunto quando for entregá-lo, respondendo dúvidas e incentivando as pessoas a aceitarem e lerem o livro também. Além de ser uma obra extremamente importante para a nossa caminhada espiritual. Neste sábado teremos o nosso tão amado e principalmente esperado piquenique em família solidário. E aí, você trouxe aquela cesta especial cheia de alimentos gostosos? Espero que sim, porque são esses alimentos que serão distribuídos para famílias acolhidas pela Adra, para que elas tenham uma ceia de Natal recheada, tal qual a nossa. Afinal, para que servem os nossos privilégios quando não compartilhamos com o próximo? Você gostaria de receber atendimento psicológico gratuito? O serviço Escola de Psicologia Unas PC oferece esse serviço para crianças acima de 4 anos e adultos até a terceira idade. Para maiores informações, entre em contato por meio do telefone e WhatsApp, que aparecem aqui ao lado. Se prepare que neste domingo, às 19h, aqui na igreja, teremos uma programação super especial. O Concerto da Orquestra Sinfônica do Nas PC. Além disso, teremos a participação especial do Grupo Sétimos, do músico Daniel Salles, do Coral de Sinos e outros. Não perca! Você já foi visitado pela igreja? Aqui nós somos uma família. E como toda boa família, devemos estar sempre unidos, visitando uns aos outros, compartilhando momentos e construindo memórias. Visitação tem como objetivo retomar essa cultura que vem lá dos tempos bíblicos. Queremos conversar com você e estreitar os nossos laços. Lembre-se, acima de tudo, somos irmãos em Cristo. Escaneie esse QR Code e convide um de nossos líderes para ir até a sua casa. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até a próxima Igreja Dinástica em Destaque. Tchau, tchau!